Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa bastante curiosa Foi essa versão desse jogo que está em fase inicial de produção É um hack criado por fãs do jogo Resident Evil para o Mega Drive Olha só Aqui como vocês podem ver, dá pra ver a arminha ali, ela tentando pegar Você pode clicar nela, eu achei isso bem bacana Tem até um zoom ali quando você pega a arma Pra tu ver como está o empenho Como se trata de uma versão hack de um jogo que ainda está em fase inicial de produção Vocês podem ver que ainda tem muita coisa pra se fazer no jogo A personagem nem anda, ela só desliza pelo chão Ainda não foram criadas as animações dela Aqui temos pequenos puzzles Onde a gente tem que acender a luz pra poder enxergar o item ali que está na cama Sensacional Ali você acha esse file Como nos jogos da série Resident Evil E aí você vai ter informações sobre a história, fotografias E alguns itens às vezes Aqui no caso a gente ganha um clipe pra poder abrir uma das portas Sensacional O jogo está a princípio um pouco diferente da versão original do Resident Evil Pro Playstation, pro Saturn Mas ele mostra as principais características Que são os puzzles Os quebra-cabeças Uma coisa interessante que eu achei foi que eles botaram a Claire Em vez de botar a Jill, eles botaram a Claire do Resident Evil 2 aqui como personagem jogável Vamos usar aqui a chave A gente abre essa porta E aqui a gente vai ter o primeiro confronto É o primeiro zumbi do jogo Como você pode ver Ele também não tem animação alguma Ele fica parado, ele só esperando morrer Mas é como eu falei É um jogo que está em fase Um processo inicial Muito inicial mesmo de produção A gente tem que torcer bastante Para esse processo Para esse jogo ir para frente Para esse projeto deles ir para frente Para a gente poder ter mais para frente Algo bem legal no Mega Drive Vai ser bem interessante jogar É uma espécie de Resident Evil Uma versão de Resident Evil Claro que não é em 3D A gente vê que a imagem é isométrica Aqui a gente vai usar o clipe como eu falei Para abrir essa porta E aqui a gente vai dar de frente Com o salão principal do jogo Que seria onde começa o jogo Na versão original Curiosamente eu não consegui subir as escadas Como vocês estão vendo ali Eu sou proibido de subir as escadas E não consegui descobrir mais nada Para fazer por enquanto Nessa demo aqui Não tem mais porta Não posso subir a escada E não achei mais nenhum outro lugar Onde eu pudesse interagir Ou entrar Mas está aí O link para você acessar essa página Onde os caras disponibilizaram É um site russo E eu vou deixar na descrição Para você poder baixar E experimentar No seu Everdrive Eu já botei no meu Everdrive Como vocês estão vendo Eu estou testando aqui No novo Mega Drive Testei no MD Play também Funcionou também Tranquilo O jogo ainda não tem música Como vocês podem ver Não tem música Não tem som Não tem nada E nem animação tem ainda É um projeto bem inicial Bem rudimentar ainda De produção Mas Muito Muito promissor Muito Muito interessante Vamos acompanhar Esse Esse projeto Tá bom E qualquer novidade Qualquer atualização Que ele tiver Pode ter certeza Que eu vou postar Aqui no canal Tá bom Galera É isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se não está inscrito Se inscreva E nos vemos aí No próximo vídeo Um grande abraço Para todos Tchau 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 Obrigado.